Salve rapaziada, estamos aqui no Lab Lab com mais um PC e mano, olha só o que aconteceu aqui cara Ele trouxe aqui o PC porque ó, tá vendo, tá aceso ali né, tá aceso né, certinho Só que o PC não liga rapaziada, o que que ele, o que que eu perguntei pra ele né, quando que isso começou a acontecer né, do PC não ligar, tá E ele comentou comigo, falou o seguinte, tem até um start aqui ó, se aperta é como se fosse dar um jump aqui na placa mãe E não vai cara, não funciona, não liga né, só acende e tal, mas não funciona Ele falou que de vez em quando funciona, de vez em quando não, para E eu perguntei pra ele, mas quando que isso começou a acontecer né, ele falou que foi o seguinte Depois que a namorada dele começou a dormir na cadeira, aí tá vendo ó, então tem que tomar cuidado né galerinha É, toma cuidado O que que acontece, sempre que ele ia jogar, ela vinha aqui fazer assim ó, com o PC ligado E aí o que acontece, desliga né, de uma forma errada né, o PC Tipo assim ó, tá ligado aqui É uma coisa que, não, isso aqui não pode né, isso aqui não dá Não tem nenhum nosso aqui pra gente fazer né, senão faria Tá ligado aqui, ela vem, desliga, fica comigo né, assiste um filme comigo, vamos dar uma volta Então né, pode ser que isso tenha influenciado em alguma coisa, a gente vai descobrir né Mas foi a única coisa diferente que ele me passou né, que poderia ser aí né, causador do problema Vamos tentar ligar aqui de novo ó, olha lá, não vai cara, não vai Vou fazer o seguinte ó, vou tirar aqui também o painel frontal ó, e vou tentar dar um jumpzinho né Vocês vêem que realmente não vai ó, pegar aqui uma chave Que é uma chavinha aqui E ó, só dar um jumpzinho aqui no pau Olha lá Não adianta tá cara Não funciona o PC, não liga de jeito nenhum Deixa eu voltar aqui o painel frontal né, porque não tem nada a ver provavelmente Tá É, e acho que cara Primeiramente, você tem que tomar muito cuidado né, avisa aí você que tem namorada né A maioria dos gamers não né, mas você que tem namorada, fala assim Amor, pelo amor de Deus né, não desliga o PC desse jeito Que pode danificar, pode acabar danificando Não tô falando assim né, porque imagino que seja né, na verdade o que a gente vai fazer aqui Vamos primeiro colocar uma fonte nova né, porque eu imagino que também isso pode acabar danificando o placa-mãe Alguma coisa um pouco mais séria também Sistema, primeira coisa que vai, corrompe sistema né Aí como pode dar tela azul, pode nem iniciar mais o sistema, mas a formatação resolveria Só que como nem liga o PC, eu acho que ou pode ser placa-mãe ou pode ser fonte de energia Como é mais fácil plugar aqui uma fonte, vamos por ela primeiro né A gente pega aqui a maquinosa, a nossa maquinosa aqui, cadê? Acho que tá pra cá Nossa maquinosa, cadê a maquinosa aqui ó Pegar a maquinosa né Por que que eu peguei a maquinosa? Que é o seguinte cara, eu já tava dando uma olhadinha, mas pra tirar ali o oito pinos ali ó, do processador Cadê? Olha lá Pra tirar aqui o oito pinos Não tem como enfiar o dedo ali né Então vamos tirar primeiro os coolers aqui de cima né, esses dois aqui provavelmente E a gente já consegue tirar e testar com uma outra fonte Ó, antes da gente trocar aqui a fonte né, colocar uma outra fonte É, eu vou fazer o seguinte, tirei aqui a bateria CMOS tá Tô resetando aqui, dando reset de energia pra ver se volta né, por via das dúvidas né Vamos ver se, se fazendo isso aqui, o PC vai voltar a funcionar Vou deixar aqui por um minuto né, lembrando né, pra resetar Esqueci de tirar aqui né, então vou adiantar Fazer de novo, aí ó Tem que tirar a bateria CMOS, a placa-mãe aqui ó Ela tem um slotzinho, é só você tirar né, da placa-mãe E deixa sem nenhum cabo, deixa apertado o botão power por um minutinho tá E aí, assim você reseta toda a energia né, reseta BIOS e tal Ele volta pra tom de fábrica, então as vezes pode iniciar normalmente tá Então ó, tá aqui Vamos esperar aqui mais um pouquinho, mais alguns minutinhos É pra certificar mesmo que vai dar tudo certo né, que vai resetar E a gente liga de novo Resetei aqui rapaziada, mas ó Não vai, tá ligado, tá vendo, tá ligado Aqui tá no modo pulsante né, fica pulsando assim, mas não vai Então vamos fazer o seguinte né, vamos pegar aqui a nossa fonteseira Muita gente naqueles vídeos, lembra aquele vídeo lá que eu falei que todo mundo marca Presente professor, presente professor, um monte de gente escreveu lá Presente, não sei o que lá, presente, vai engraçado né Aí assim, presença confirmada Presença confirmada Então deixa aí o seu presente querido professor Beleza galerinha? E vamos agora ao seguinte, vamos colocar uma fonte aqui de testes né Vamos tirar aqui ó, tira 24 pinos Tira o pininho aqui ó, a pineira da placa de vídeo E esse aqui então, vamos tirar aqui pra ter acesso mais fácil Tira aqui Beleza Aí ó Acho que já até dá pra Talvez até dê já pra Pra tirar né Vamos ver Nossa Que gabinetinho também cara De verdade hein Já deu né cara Vamos colocar um gabinetinho melhor aqui né Aí ó Beleza, tirei Vamos colocar aqui então a nossa fonte de testes né E depois né, vamos ver né Se ligar com essa fonte tudo bem Mas É A gente testa depois também essa fonte no outro PC né Pra ver se Pra ter certeza né De que é ela mesmo Ou se for placa mãe também né A gente depois testa com outra placa mãe Testa outro kit também nessa placa mãe Pra ver se também funciona entendeu Vamos lá Aqui ó Dois pininhos Da CPU Nossa Como é apertado né velho Que isso cara Então é isso ó A gente vai colocar agora uma outra fonte aqui Pra gente né Confirmar se eu pensei que vai ligar ou não Você acha que vai ligar Lourosito? Ah Acho que vai ser Tá bacana Você viu Ela até acende né Então Imagino que vai ligar também Ainda mais depois desse relato né Que a Que a namorida aí Ficava desligando o botão Pô Aí não dá né cara Aí Aí é complicado né velho Ó Vamos ver então Opa Já ligou Tá vendo É Já ligou Primeira Mas vai da imagem né Você vai funcionando direitinho Mas tem M2 Ah Tem M2 É Eu vi que tem um SATA ali Deve ter outro Outro M2 Outro SSD SATA né Mas tem esse M2 Nesse sistema Cuidado só com o nome né Vamos ver Deu imagem já também É um bom sinal né E olha que dó mano Pra você ver aqui ó AX850 Alô Rosito Mano É uma Brutal Fonte Corsair Pra você ver ó Fonte né Braba né Não dá problema né Só fonte porcaria Porcarola Não É na verdade Infelizmente Ocasionou o problema Por conta da Girlfriend né Por conta da namorida E falar pra você mano Vocês né Namoraria uma pessoa Que fica pô Desligando o seu PC Toda hora cara É só conversar né Falar Vamos dar uma saída né Tá bom Depois que a gente dá uma saída Vamos Pode dar uma jogadinha Entendeu Dá uma combinada Se não dá né Tóxico né Dizem né O funcionamento tóxico Ó Olha o processador do cara I75930K Meu Deus do céu É um PC bruto Tem 16 GB de memória RAM A placa de vídeo É uma É uma Strix GTX 1060 Essa que era famosa Cara A gente já vendeu bastante dela Aqui na época Foi quando começou Assim um RGBzinho Nas placas de vídeo Nossa Faz tempo hein Faz tempo hein cara Então mano Ligou aqui Agora acho que a gente pode fazer O seguinte Velourosito É Pegar essa fonte dele aí E ligar no outro PC né No Maré Turbo Pegar o Maré Turbo lá Vamos pegar lá então E aí A gente liga aqui Pra ver se vai Ó Já deixei o Maré ali ó Tá de costas ali ó De costas pra nós Deixei ali já no cantinho né Vamos tirar aqui a fonte dele então né Acho que precisa tirar né Acho que só trazer aqui do lado Ah é melhor tirar Se não né Uma rolê também né Vai ficar tudo Fiozera jogado Ou não né O que você acha? Eu acho que é mais fácil Só pôr o Maré do lado Não é verdade né Não precisa tirar tudo Tá bom Então beleza Vamos tirar aqui Tira os principais né Que são os principais Não vou ligar nem o SSD Porque acho que ali também tem M2 né Imagino eu Ou não Talvez não né Tem M2 né Ah então Beleza Ó o Maré Colantinho do Maré aqui Tem outro colante? Será? Tem que fazer né Putz tinha acho que Os colantes guardaram em algum lugar aqui Véi Deixa eu ver se consigo aqui Tinha os colantinhos aqui em algum lugar Véi Ah Bom Enfim né Renovar esse colante Vídeo que esse colante já tá tudo rasgado Já também né Véi Tá igual Maré Nossa Tá igual Maré né Tudo futricado aqui já Beleza Colocar aqui então Vou deixar assim ó Vamos tirar aqui A fonte que tá aqui no Maré né Fonte Braba A placa de vídeo é a mesma né Então Imagino que vai consumir praticamente a mesma coisa de energia Tá Vamos por aqui A Strix acho que puxa um pouquinho mais né Porque é o modelinho E a ASUS também né A Strix vai puxar mais porque tem três fãs e tal Mas é pouca coisa Não é muita coisa não Viu ó Vamos ligar aqui agora também Cadê Será que vai chegar? Nossa E ela E ela E ela Vamos ver ó Beleza Liguei aqui Vamos pegar agora o cabo de energia Cadê Ó o cabo de energia aqui Liga aqui né Porque é essa fonte que a gente quer testar E mano Vamos ver se vai ou se não vai né rapaziada E aí Será que vai Lourosito? Acendeu também né Opa Opa Até que ligou hein Olha lá Aqui não dá pra ver de novo Ah mas vai dar Ah Não vai dar imagem Porque eu não coloquei HDMI né Mas peraí que eu já vou pôr Aparentemente ligou hein cara Ixi E aí hein Vamos ver É Acho que ligou Acho que funcionou hein cara Acho que funcionou hein Liga É Acho que não vai dar imagem Porque é o seguinte né Demorou Vou fazer igual A namorada dele Desligar né Porque não tem o que fazer Aqui nesse caso Não tem o que fazer né Porque não tá dando imagem Então Não tem muito Para onde correr Vou ligar aqui de novo Aí agora foi Beleza Deu problema né Parece que agora vai Vamos ver O problema é que também O PC dele funcionou Com a fonte nova né Mas enfim Tá dando imagem parece Então Ligou Mas não deu imagem Sei não Essa fonte aqui hein Sei não hein É Ia falar que ia tirar Aqui e tal Colocar de novo Mas ó Aqui Tá aceso ali Tá vendo o ledzinho Ó Pode ver Dá um zoom Pra ver melhor Aqui ó O ledzinho tá aceso Ali também Atrás também né Que é o RGB da placa mãe Tá funcionando E olha aqui Não vai também Rapaziada Inclusive Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui Lourazito ó Lá embaixo Cadê Ah é que fica aqui ó O painel frontal Aqui ó Em cima do speaker O speaker tá bem aqui pro lado ó É atrás Deixa eu tirar o 3.0 Aqui Vira aí Tirei o 3.0 Aqui ó Tá vendo esses pretinhos É o cabo No caso O painel frontal né Vamos fazer o seguinte agora ó Não ligou Tá vendo ó Não liga O que que eu vou fazer aqui ó Que o pessoal vai falar Ai oi tá inventando né O pessoal é cheio dessas histórias né O que eu vou fazer ó Tô tirando aqui ó A fonte do cliente né Tirei aqui a fonte do cliente Vou voltar a fonte Que tava no maré turbo ó Vou botar a fonte aqui ó Não vou nem mexer lá embaixo Porque lá embaixo O painel frontal Ó Aqui Aqui agora também Não tá olhando Minha falha na cabeça não né Tá bom Tô ficando careca né pô Aí ó Então coloquei aqui certinho E agora vamos por aqui O cabo de energia Vocês vão ver que vai acender igual né Ó Olha lá Acendeu igual Aqui ó Nossa Aí ó Acendeu igual E lá também ó O RGB No meu dedo Na minha unha de Among Us né Que o pessoal fica me julgando aí Agora ó Olha lá Já ligou direto E vamos ver se vai dar imagem Porque eu não tava dando imagem né Agora com esse aqui Já tá bibou É um problema na fonte mesmo rapaziada Aí ó Nossa que dó hein cara Aqui ó Perdei Aqui ó Dá pra ver desse lado ó Perdei essa fontona Se bem que ela é mais antiga né Essa AX850 Mas mesmo assim né É uma fonte que é pra durar mano 10 anos 20 anos Aí tranquilo né Já funcionou normal Então rapaziada ó Infelizmente aí ó Você preferiu o que? Perder a fonte Ou perder a namorada? Cara Eu preferia Putz não sei Se fosse uma namorada dessa Que ficava desligando meu PC Eu preferia perder a namorada né Pô É louco Meu PCzão aqui cara Aí tá Tá de brincadeira né véi Destruiu aqui a fonte mano Aí é uma fonte boa Imagina se fosse uma fonte por carola Talvez ia pegar fogo Quem sabe Explodir Ou explodir a mão dela também né Aí é Mas enfim Então é isso aí rapaziada ó Infelizmente é a fonte mesmo Que tá com problema tá Não sei se infelizmente ou felizmente né É melhor que ser uma fonte Do que ser uma placa banho Placa de vídeo né Ser um pouco pior Então agora vamos ver qual fonte Que a gente vai colocar aqui No lugar dessa né Dar um grauzinho também né Dar uma limpada Tirar aí até os pelos de cachorro Que eu vi né No caso Trocar pasta térmica né Deixar o PCzinho Zero bala aí então Beleza? Então é isso aí Grande abraço Valeu e falou